Just a young girl with a quick view I was uptight Wanna lend blue I was in a bigger thing Mas como é que pode ter acontecido? Estive a manhã toda em minha casa É a minha folga no restaurante Então isto é que são horas? Os hortelás amanhã de manhã? O que eu senti é o que qualquer gajo sente quando beija uma mulher atraente Só isso Ui, uma qualidade não falta Quando é que vai sair a língua Por que é que eu não vou contar quem trouxe? O... O que parece eu tenho apreço Tens que agarrar este momento precioso Depois de cinco anos Pedro, cinco anos em coma F***!